Fundado há exatos 57 anos, o Museu Câmara Cascudo prepara essa semana uma série de atividades para celebrar a história dele, que foi o primeiro centro de pesquisa da UFRN. E é para falar um pouco sobre essa história do Museu Câmara Cascudo, que o Por Dentro do Campos recebe agora Everardo Ramos, que é diretor do museu. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. A gente fala um pouco da história, né? 57 anos é muita coisa. O que é que a gente pode destacar dessa história? É uma história bastante longa, que começou em 1960, quando foi criado o Instituto de Antropologia, que, como você disse, foi o primeiro centro de pesquisas aqui do Rio Grande do Norte. Na época, no início, ainda era a Universidade do Rio Grande do Norte, ainda não era federalizada, e depois, com a federalização da UFRN, passou a ser então esse centro de pesquisas da UFRN. Então, foi bastante importante, porque várias pesquisas pioneiras no Estado aconteceram no Instituto de Antropologia, em várias áreas de conhecimento. E a gente pode dizer que foi, a partir do Instituto de Antropologia, que surgiram depois os centros, alguns centros e alguns departamentos que hoje fazem a história, a estrutura da UFRN. Então, o museu mesmo, com o nome do museu, ele só surgiu em 1973, quando o Instituto de Antropologia cessou as atividades, e como já era uma estrutura muito grande, o prédio que existe até hoje, lá na Hermes da Fonseca, como já existia o prédio, como já existiam coleções resultantes das pesquisas, aquilo tudo foi transformado, então, no Museu Câmara Cascudo, né? Que continuou com essa vocação de pesquisa, herdada do Instituto de Antropologia, e diversificou, ao longo do tempo, as atividades, juntando tanto o ensino, como a pesquisa e como a extensão. E hoje, é o maior museu do Estado, o Museu Câmara Cascudo, e é uma referência. Quando a gente pensa em museu aqui em Natal, é o museu que tem a mais longa história, que é o maior, que tem as coleções mais importantes, algumas até dentre as mais importantes do Brasil, tá? É uma coisa que pouca gente sabe disso aqui, mas nós temos um museu com coleções realmente muito importantes. Perfeito, Everardo, o que eu queria entender é como é que a gente pode destacar algumas ações atuais do museu. A gente falou do que ele já foi, né? Mas o que é que existe atualmente? Você está à frente do museu desde fevereiro, e aí a gente já noticiou aqui no Por Dentro do Campus até a Semana de Museus, outras ações que são desenvolvidas pelo Museu Câmara Cascudo. E eu queria entender o que é que você poderia destacar dessa atuação no museu atualmente. Sim, o museu começou a viver uma nova fase nos anos 2000, final dos anos 2000, quando ele fechou para uma grande reforma estrutural. Então, essa reforma foi feita, e desde 2012, o museu vem reabrindo as salas, que estavam fechadas, com a nova programação. Então, é lógico, a primeira coisa que a gente pensa em museu são as exposições. Então, desde 2012, vem acontecendo exposições, que são apresentadas ao público, mas a gente tem se preocupado também em ir além de exposições. A concepção de museu no mundo contemporâneo, ela vai muito além dessa questão de exposição, de guardar coleções. Então, estamos tentando, temos conseguido fazer isso na Semana de Museus, a Primavera de Museus, de trazer cinema, de trazer teatro, de fazer oficinas, palestras, debates. Então, de tornar o museu um centro cultural, digamos, né? É um centro de ensino, que já era, que vai continuar a ser, de ensino e pesquisa, mas também é um centro cultural que ofereça uma programação interessante, diversificada para a população. Perfeito, é verdade. Falando de programação, de atividades, o museu preparou alguma coisa para essa semana que marca os 57 anos, lembra? Sim, sim, sim. Ontem, né? Foi ontem, dia 22, que o museu completou os 57 anos. Então, ontem, às 13 horas, começamos um curso, que continuou hoje, continua até amanhã, um curso sobre informações e museus. Justamente para pensar essa questão de difusão de informação, o museu como centro de difusão de informações, informações sobre coleções, né? Com a professora Renata Padilha, que veio da Universidade Federal de Santa Catarina, que está aqui conosco por esses três dias. Ontem, também, às 16 horas, tivemos um espetáculo de um grupo de mamulengo, chamado Mamulengando, né? Que foi criado esse ano, né? É um projeto de extensão, uma parceria entre o Museu Câmara Cascudo e o Departamento de Artes, né? Com o professor André Carrico, que é de teatro, que está coordenando essa parte, digamos, artística, né? E, então, tivemos esse espetáculo ontem no Parque do Museu, às 16 horas, que foi com essa apresentação, então, de mamulengo. E hoje, está acontecendo agora, enquanto estamos falando, está acontecendo no museu a abertura da nova exposição do museu, a exposição Aves e Evolução, uma perspectiva histórica, que é muito interessante. É uma exposição que faz um paralelo entre o estudo das aves, a ornitologia, e a história da ciência, é ver como o estudo das aves contribuiu para a evolução da ciência, principalmente no que concerne a teoria da evolução das espécies. Então, é uma exposição muito interessante, vai ter surpresas lá, eu não vou dizer aqui, as pessoas vão ter surpresas quando chegar lá, porque a gente está querendo fazer uma exposição cujo conteúdo é interessante, e cuja apresentação também é interessante. Então, tem coisas que a gente só vai saber indo lá na exposição para verificar. Incrível, todo mundo convidado, então, por dentro do campus, conversou com Everardo Ramos, que é diretor do Museu Câmara Cascudo. Muito obrigada pelas suas informações, sucesso nas atividades, e mais 57 anos aí, ou mais, para o Museu Câmara Cascudo. Se Deus quiser, obrigado. 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 Obrigado.